A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, eu sou Ricardo Marques. Depois do anúncio de apoios estranhos para o outro candidato nesta reta final da campanha, nós perguntamos o que o Aracajuano achou. Será que vai ter cargo para essa turma toda? Será que o cofre da prefeitura vai aguentar? Engraçado que uma semana atrás estavam todos contra a Edivaldo. E essa semana, eles estão todos juntos novamente. Haja cargo para esse povo todo. Só sobrou a delegada enfrentando essa turma toda. Boa mulher de coragem com o pé embaixo, viu? E aí, você conseguiu entender esses apoios? Não é de hoje que a caminhada pela mudança em Sergipe se mostra difícil, cheia de obstáculos e armadilhas. Anos atrás, quando eu comandava a Deltap e as investigações chegavam cada vez mais perto de pessoas poderosas na política, era muito claro ver como todo o sistema corrupto se unia para evitar a continuidade do trabalho. Eles mostraram a força deles e acabaram me afastando da Deltap e atrasando ou mesmo paralisando investigações importantes. Eu entendi que só é possível mudar a realidade das pessoas através da política e me coloquei à disposição do eleitor de Aracaju. Agora, da mesma forma como ocorreu no passado, é possível ver todo o sistema se juntando para evitar a mudança. Os eleitores estão vendo as máscaras caírem e eles se unirem para defender a continuidade de uma gestão que já dura 16 anos e acumula mais fracassos do que vitórias. Eles deixaram de lado o debate ideológico e as críticas duras que fizeram ao outro candidato para defender a sua permanência no poder. A troco de que, não bastasse esse acordão, pessoas ligadas ao grupo político adversário tentaram tumultuar os nossos atos de campanha, agora com ameaças e xingamentos que já foram comunicados à Polícia Federal. Eles estão usando todas as armas para impedir que você, eleitor, faça uma escolha livre e responsável. Eles não aceitam perder o poder, não aceitam perder a boquinha. Mas se eles têm a força da máquina, do dinheiro e dos acordos, nós temos a serena força do povo de Aracaju. A força do sonho de mudança. Nós vamos seguir nessa luta pelo futuro de Aracaju. Vamos seguir com coragem e capacidade de diálogo. Vamos seguir porque Aracaju precisa de nós. É hora de deixar o passado para trás. É hora de mudança. E mudança de verdade, você já sabe, é com Daniele Prefeita 23. Vem mudar com a gente! Vem mudar com a gente!